Faz a vida bem menor, leve o fardo a carregar Com um gesto, ato ou expressão de amor Esse fundo de noite e dia como uma louqueira dia Se tua alma estiver sempre a cantar A sorrir faz o sol fugir A sorrir faz o sol fugir A cantar livre as sombras podes escantar Se tua alma estiver sempre a cantar Tendo mal ao seu amor, submissão ao seu poder Suaves sons as sombras vem esvarecer E já podes afagar os planos de ocorrecer Se tua alma estiver sempre a cantar A sorrir faz o sol fugir A sorrir faz o sol fugir A cantar livre as sombras podes escantar Se tua alma estiver sempre a cantar A cantar livre as sombras A cantar livre as sombras A cantar livre as sombras